Bem, acabou de chegar aqui um gadget muito interessante, é o Socialmatic da Polaroid. É uma ferramenta que nos permite imprimir fotografias, ao mesmo tempo que as podemos partilhar nas várias redes sociais. Portanto, esta é uma caixa, uma caixa bastante volumosa, aqui com QR Code, que aliás é uma das funcionalidades muito presentes nas fotografias, que também é possível, enfim, imprimir com QR Code. Isto veio da Amazon, Amazon, Inglaterra, para já é o único sítio que está disponível. É uma câmera que, para aquilo que faz, tem um preço acessível. Ela custa 299 dólares nos Estados Unidos, na Europa custa 350 euros, como podem ver, realmente sai muito mais caro cá, mas na Amazônia o único sítio que podem comprar. Portanto, é a primeira vez que eu estou a desembalar aqui a caixa, estou a fazer o unboxing. Eu nem costumo fazer unboxing, eu costumo abrir logo, mas desta vez preparei. Portanto, ela vem devidamente embalada. Aqui a máquina. Como podem ver, a máquina é bastante grande. Eu vou cheirar. Eu gosto de cheirar os materiais. Não sei se é uma paranoia só minha, se vocês também têm este hábito. Mas, realmente, pelo cheiro, consegue-se ver a qualidade dos materiais e pelo tato. Ao contrário dos reviews que eu vi na internet, parece-me ser de bons materiais. Claro que é plástico, não se pedisse para outra coisa, até para ser leve e para ser mais barato. Mas parece-me ser um bom plástico. E esta questão do cheiro, eu gosto de referir a isso, porque se for maus materiais, nota-se logo pelo cheiro do plástico. Bem, eu vou já tirar aqui esta capa. Como podem ver, tem já aqui uma webcam. Ou uma câmera, aliás. Aqui também vou tirar estas películas, que eu não gosto de ver películas. É uma câmera grande, realmente. Aqui podemos abrir para colocar os papéis para impressão, ou as folhas para impressão. Leva cartucho TES. Há de si por aqui a foto. Há de carregar aqui, aliás, para carregar neste... Não é carregamento USB, é uma pena. Aqui é para ligar o computador de Duzo. Aqui deve ser para colocar um cartão de memória. Bem, vamos ligar a máquina, então. Se estiver carregada, Duzo eu que esteja, ou que tenha alguma carga. Há aqui uma luzinha. Ok, está a ligar. Polaroid Socialmatic. Já está aqui a informação. E ela está a ligar. Bem, entretanto... Tenho mais algumas coisas que, entretanto, aproveitei e pedi na Amazon. Aqui uma bolsa de Neoprene. Foi a mais... A mais barata que existia. Eles têm diversas bolsas. Isto, para variar, eles complicam. Para se conseguir, tem aqui uma abraçadeira. Enfim, era escusado. Aqui coloca-se a máquina. Fica a mais baratinha só para proteger. E achei bonita esta bolsa preta também. Eles têm algumas em pele. Vintas, muito estilosas. Eu, pessoalmente, gosto mais destas, mais simples. É importante para proteger. Como devem imaginar, esta é uma câmera que vocês não vão dar coela no bolso. Portanto, têm que ter uma bolsa qualquer. Têm aqui também um duplo LCD. Eu ainda não percebi bem o que é que isto faz. Li algumas coisas por alto. Mas, também parece aqui um QR Code e algumas informações, alguma interação com as pessoas. Este... Portanto, este... Este é um smartphone autêntico. Só não faz chamadas. O resto faz tudo. Portanto, eu vou também mostrar mais algumas coisas. Aliás, aqui na caixa tenho mais algumas coisas. Tenho aqui instruções. Nada especial. Aqui em baixo, vamos ver o que é que ela traz. Há de trazer... Cá está. Há de trazer as tais fotografias para impressão. Aqui uma bolsinha, uma pega para colocar. O carregador, neste formato. Realmente, é muita pena quantos voltos aqui isto são. Agora, vamos ver. Agora, são 12 voltos. Realmente, para ser 12 voltos, tinha que ser assim. Para ser USB, tinha que ser 5 ou 6 voltos. E, portanto... Aqui... Ok. É só aqui as caixas. E aqui temos, então, as fotografias para colocarmos na máquina. Vou-vos mostrar. Pronto, como podem ver, o papel de fotografia é pequeno. E este papel de fotografia é adesivo. É autocolante. Portanto, é mais ou menos o tamanho do cartão de visita. Um bocadinho mais pequeno. E é autocolante, o que é muito, muito interessante. Em breve, vou-vos experimentar fazer uma fotografia. E aí